Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Comigo, está tudo bem também. Gente, então, o vídeo de hoje, vim fazer o tour da minha penteadeira. Quem não sabe, eu tenho aqui um vídeo organizando a minha penteadeira. Foi logo quando eu comprei ela, mostrei ela pra vocês direitinho, organizando ela. Hoje eu vou fazer o tour, algumas coisas mudaram. Então é isso, gente, espero que vocês gostem do vídeo. Já deixe like, se inscreve aqui no canal pra me ajudar. Ative o sininho de notificação. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês a minha penteadeira. Gente, eu vou logo avisando que ela é pequena. Pra quem não viu o vídeo arrumando ela, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link pra vocês verem. É isso, vem comigo. Gente, ela fica aqui. Esse é o banquinho dela. E essa é a penteadeira. E aqui é um espelho. E essa penteadeira ficava ali. Esse móvel ficava onde a penteadeira está. Depois não dava pra fechar a porta. Então, tipo, era um ó. Então eu preferi deixar aquilo bem ali. E a penteadeira aqui. E, tipo, parece que foi feito de medida esse cantinho pra ela. Essa é a penteadeira. Ela é bem pequena. Como vocês podem ver, tem esse lado aqui. Que é a parte maior, né? Que abre. Aí fica a maioria das maquiagens aqui. Tem essa gavetinha e essa gavetinha. Vamos começar. Essa gaveta e aquela gaveta bem ali. E aqui é o que eu guardo as coisas que eu mais uso, né? Então, gente. Aqui tem esse espelho. Que lhe dá luz. Porém, eu não tenho pilha. Tenho que comprar pilha pra pôr. Tenho esse porta-pincéis aqui. Que se vocês forem ver o vídeo anterior. Que é arrumando as minhas maquiagens. Era dois potinhos lilás. Aí eu troquei por esse porta-pincéis transparente. E aqui eu tenho a caneca do YouTube, né? Com os pincéis e esponjinhas que eu mais uso. São os que estão aqui. Aqui é o que eu menos uso. E esse é o que eu mais uso. E eu tenho que lavar. Enfim. Vamos pra aqui. Aqui nesse potinho tem a parte de skincare. Literalmente. Tudo que eu tenho aqui é pra pele. Aqui é desmaquilhante pra tirar a pele. A pele é bonita essa. Pra tirar a maquiagem. Esse daqui é um sabonete pro rosto. Esse daqui é água termal. Aqui é um fixador de maquiagem. Aqui é outro fixador de maquiagem. Aqui eu ponho esse botão aqui. Que é um... Então, um lip balm. Lip balm. Ok. Essa esponjinha aqui que caiu. Enfim. Caiu aqui a tampa. Essa tampa tá sempre caindo. Enfim. Aqui eu guardo nesse potinho lilás. Eu guardo os lencinhos pra tirar a maquiagem. Aqui é pra tirar a maquiagem também. Esmaquilhante. E aqui é outra esponjinha. Enfim. Aqui é tudo pra skincare. Pra pele. É tudo nesse cestinho aqui. E descendo aqui, gente. É os meus batons. Aqui, gente. São todos os meus batons. A maioria é mate. Esse daqui não. Que são gloss, né. Mas esse daqui também é um hidratante. Esfoliante pra boca. E esse daqui é um batom. Porém, não é mate. Esse daqui. O resto aqui. Esse daqui tudo. É mate. E eu não uso quase nenhum. Enfim. Eu uso mais esse daqui. Que é o meu preferido. Abrindo essa gavetinha aqui. Eu guardo as minhas fichinhas pra cabelo. Que eu tenho duas. Então eu guardo elas aqui. E nessa gaveta bem aqui. Eu guardo, tipo, muita coisa. Eu guardo esmalte. Xuxinha pra cabelo. Tesoura. Esse daqui é pinça. Tesourinha. Alicate. Enfim. Ali uma lixa pra unha. Falando nisso. Não liguem pras minhas unhas, tá. Porque eu tenho que fazer elas. Aqui lencinho. Aqui tem um... Lencinho de papel. Aqui tem mais uma esponjinha. Da Sabrina. Um negócio pra lavar... Pra lavar pincel. Aqui nessas duas gavetas é só isso. E... Aqui em cima também, no caso. Também é só isso. Não tem muita coisa. Como vocês puderam ver. Aqui nessa gaveta. Que é a gaveta principal. É onde fica a maioria das minhas maquiagens. Eu vou mostrar pra vocês. Agora, eu pego tudo que tá aqui. E ponho aqui pro lado. Sempre que eu vou me maquiar. Eu faço isso, gente. Tcharam! Gente, como vocês puderam ver. Espelho aqui não é problema, né. Porque eu tenho um aqui. Outro aqui. E outro aqui. Então, espelho aqui não tem problema. Aqui. Como vocês puderam ver. É bem pequenino. Aí, quando eu abro essa tampa. Sempre ponho essa caneta do YouTube aqui. Pra eu me maquiar. São os pincéis que eu mais uso. Então, gente. Começando daqui. Essas daqui são divisólias. Você pode tirar. Deixei no plástico que veio. Porque assim não fica a banana. Então, eu deixei elas assim. Mas eu vou precisar mudar aí. E alterar. Como você quiser. Enfim. Aqui tem... Corretivo. Mais outro corretivo. Um pó banana. Aqui fica isso. Depois. Aqui fica... Lápis e delineador. Esse daqui é um pó. Porém, eu vou jogar fora. Porque... A loja que eu comprava esse pó. Fechou. Muito triste. Porque eu amava as maquiagens de lá. Já tava pensando em comprar algumas coisas lá. Aqui é... Um delineador em gel. Que eu mandei vindo do Brasil. E esse daqui é um lip tint. Também. Que eu mandei vindo do Brasil. Aqui são sombras unitárias. Essa sombra aqui. Aqui é branca. Essa é preta. E essa é marrom. Enfim. Elas ficam aqui. Porque eu quase nunca uso. Aqui é outra sombra unitária. Que eu deixo aqui. Que é rosinha. E aqui são iluminadores. Então, eu deixo aqui também. Que eu não uso muito. Enfim. Aqui é a parte das bases e do pó. Eu tenho essa base. Porém, ficou muito escuro em mim. Tenho essa. Que é muito parecida com essa daqui. O tom. Mas eu gosto muito dessa base aqui. Porém... A loja que vende essa base. E aquele pó. Fechou. Tô muito triste agora. Não sei onde eu vou comprar. Base boa. E barata. Porque ela até não era cara. Ela é da Resilha. Tem essa base aqui. Que é da Essence. Que também é boa. Porém, não... Acho que seja a minha cor. Enfim. Acho que tinha que ser um pouquinho mais escura. Essa é muito escura. Essa tinha que ser um pouquinho mais escura. Essa é perfeita. E esse é um baby cream. Que ele é perfeito pro meu tom. Eu adoro. Já tá acabando. Triste. Porque eu comprei na Espanha. Mas ela é muito bom mesmo. E aqui fica esse pó. Que eu uso bem pouco. Porque eu acho que ele é um tom abaixo do meu. Então, eu uso pouquíssimo mesmo. Só... Aqui. Vindo aqui pra esse lado. É rímel. Aqui fica... Esse alongador de cílios. E aqui fica esse rímel. Esse rímel é da Sun. Esse daqui é da Ruby Rose. Que é o meu preferido. Quando eu for pro Brasil, eu tenho que comprar mais. Porque ele é perfeito. Eu amo esse rímel, gente. Quem for do Brasil, compre esse rímel aqui. Ele é muito bom. Sério. Vale cada centavo. São os rímelos que eu tenho. Gente, eu não costumo comprar muita maquiagem. Eu vou comprando aos poucos. Quando vai acabando. Porque eu não vejo muita necessidade de fazer o estoque. Então, quando vai acabando, eu vou comprando. Vindo pra cá, é as minhas paletas. E aqui uma sombra líquida. Aqui é primer. Aqui é primer pra olhos. Sombra. Aqui eu tenho essa paleta. Linda. Depois tem essa paleta aqui também. Que eu tô apaixonada nessas cores aqui. Nesse rose gold principalmente. Tipo, lindo. E também comprei no Nels. Essa daqui eu comprei na Primark. Ó. Como é que ela é? Achei ela um pouco carinha. Tenho essa daqui que eu trouxe do Brasil. Que eu não uso muito. Só uso esse daqui pra prancheia de sobrancelha. Que eu acho mais natural. Tenho essa paleta aqui. Eu comprei no Continente. Eu amo esse rosinha dela. Enfim. Esse preto também. Como líder. Eu amo as cores dela. Eu amo esse rosa. Também. É que eu amo rosa. Então tipo, eu amo tudo rosa. Então esses tons de rosa assim. Mais pro rose gold e tal. São perfeitos. Eu amo. Eu mandei vim do Brasil essa paleta aqui. Porém eu usei acho que umas duas vezes. Achei os tons de rosa muito escuro. Não é pra mim. Enfim. Depois tenho essa daqui que eu comprei na Douglas. Que tem esse nude aqui. Dourado. Rosa também. Esse rosa com glitter. Enfim. É lindo também. Gostei bastante. Aqui é uma paleta de iluminador. Deixa eu mostrar pra vocês. Esses iluminadores. São lindos. Porém eu não gosto muito de iluminador. Então eu não uso muito. Tenho medo de desagerar. E ficar muito iluminada. Então não uso muito. Mas. Às vezes eu uso. Quando eu tô inspirada sabe. Eu uso. Essa é uma paleta de rosinha. Ó. Com lilás e tal. Perfeita também. Amo esse tom de lilás. E esses. Com glitter. Enfim. E esse é preto. Eu não sei porque eu comprei esse. Em preto? Ah. Comprei. Por causa desse prata. Bem aqui. Porque o resto eu não uso. Não gosto de preto. E achei esses castanhos. Não muito bonitos. Então eu só comprei mesmo por causa do prata. E eu uso raramente. Enfim gente. Essa é a minha penteadeira. Como vocês puderam ver. Não tem muita coisa. E aí E aí E aí E aí Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fiz um tour pela minha mini penteadeira Porque ela é tão pequenina Que não tem muito o que mostrar pra vocês De tão pequena que ela é Mas como eu falei, pra mim Ela é perfeita, cabe tudo que eu preciso E é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe like, se inscreve aqui no canal Ative o sininho de notificação E é isso, beijo e até o próximo vídeo Tchau